Olá, boa noite. A gente está começando mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A CBF é campeã da Libertadores da América de Futsal. Um resumo da atuação dos gaúchos nas séries A a C. Confira também os resultados da divisão de acesso e da terceirona gaúcha. E uma reportagem sobre acro-yoga. E o fim de semana não foi lá muito bom para os times gaúchos nas divisões do brasileiro. E pelo ABC das séries do brasileiro começamos pela Série A. O Grêmio foi a Recife com o time reserva a enfrentar o esporte e começou bem. Everton tenta e não desiste. Fernandinho limpa a jogada e abre o placar. Grêmio 1 a 0. Na cobrança de escanteio, Jailson cabeceia e Rafael Thierry faz o segundo. O esporte desconta com André depois de cruzamento da direita. No segundo tempo, o Tricolor é dominado pelo time pernambucano e Matheus Ferraz, de cabeça, deixa tudo igual. Dez minutos depois, Marquinho cruza na área gaúcha e André, mais uma vez, marca botando o Leão na frente do placar. E André, o nome do jogo, em contra-ataque, passa pelo defensor gremista e faz 4 a 2. O Grêmio ainda descontou com o Fernandinho de pênalti, mas não teve mais tempo para nada. Esporte Recife 4, Grêmio 3. Pela Série B, o Brasil de Pelotas, na sexta-feira, encarou o Goiás e arrancou um empate no Serra Dourada. O Goiás largou na frente. Na cobrança de escanteio, Alex Alves se antecipa e faz 1 a 0. O Goiás mal teve tempo para comemorar. Elias faz bela jogada, passa pelo goleiro e toca para Bruno Lopes deixar tudo igual. Aos 20 minutos, o juiz vê pênalti em Léo Gamalho. O meia-goiano bate Eduardo Martini e defende, garantindo o empate para o chavante. Ao contrário de Brasil e Goiás, Juventude e Paraná se enfrentaram em Caxias, lutando pelas primeiras posições da tabela. O tricolor paranaense começou atacando forte, mas foi na segunda etapa que conseguiu abrir o placar. Depois de bate-rebate na área, Felipe Alves chuta no canto do goleiro Matheus. Paraná, 1 a 0. O Juventude responde em seguida. Bola alçada na área, o zagueiro Assis tenta cortar e faz contra, tudo igual no Alfredo Jacone. No último lance do jogo, depois do escanteio, a bola sobra para Diego Felipe marcar e dar a vitória ao Ju, que assume a vice-liderança da Série B. Quem também tinha pretensões de assumir a ponta da tabela da Série B era o Inter, que foi a Belém enfrentar o Paysandu, mas viu o Papão vencer o jogo e assumir a liderança. Werley tabelou, recebeu na frente, driblou um zagueiro e chutou forte no canto direito de Daniel. Festa Papão, que assume a ponta do campeonato. Mal para o Inter, que vai para o meio da tabela. E acompanhe como é que fica a participação das equipes gaúchas na próxima rodada. Amanhã, terça-feira, o Brasil, em busca da sua primeira vitória, recebe o Náutico no Bento Freitas, às 9h30 da noite. No sábado, Inter e Juventude se enfrentam no Beira-Rio, às 7h da noite. No domingo, quarta rodada da Série C, o Ipiranga encara o Macaé, às 3h da tarde, no Colosso da Lagoa. Pela Série D, todos os jogos no domingo, o São Paulo de Rio Grande vai a Brusque enfrentar o Brusque no estádio Augusto Bauer, às 4h da tarde. O Novo Hamburgo, campeão gaúcho, recebe no estádio do Vale, o Inter de Lages, também às 4h da tarde. E em Cornélio Procópio, no Paraná, o São José busca manter-se na liderança contra o PSTC. E por fim, na Série A, o adversário do Grêmio, no domingo, é o Vasco da Gama. O jogo é na Arena, às 4h da tarde. Futebol de salão. A Associação Carlos Barbosa de Futsal conquista pela quarta vez a América. A competição foi disputada em Lima, no Peru. E a América é laranja mais uma vez. A ACBF de Carlos Barbosa conquistou o tetracampeonato da Libertadores de Futsal. A decisão foi contra o Serro Portenho do Paraguai. Ainda na primeira etapa, tiro livre para a ACBF. Julio bate forte e abre o placar. Na volta do intervalo, a equipe gaúcha voltou melhor e, depois da troca de passes, Kevin, com categoria, aumentou a vantagem. O time paraguaio ainda descontou com Abdala, cobrando falta, mas ficou nisso. E depois do apito final, festa na quadra pela conquista de mais um título continental. Agora a gente fala de velocidade. Neste final de semana, os monopostos da Fórmula 1 e da Fórmula Indy tomaram conta dos autódromos. Na primeira, o Grande Prêmio de Mônaco, o mais badalado da categoria, teve vitória de Sebastian Vettel da Ferrari. E na Indy, que teve Fernando Alonso correndo as 500 milhas de Indianápolis, Takuma Sato venceu pela primeira vez nessa pista, tendo Hélio Castro Neves na segunda colocação. E mais dois dias antes, ainda em Indianápolis, um gaúcho se destacou na Indy Lights. Com apenas 18 anos, o piloto gaúcho Matheus Leiste, da equipe Carlin, largou na pole position da prova de Indianápolis na sexta-feira. E liderou de ponta a ponta, chegando na sua primeira vitória na Indy Lights. Esse é o seu primeiro ano na categoria. No ano passado, Matheus venceu o campeonato da Fórmula 3 inglesa. Com o resultado, ele fica em sexto lugar no torneio, a 31 pontos do líder, o norte-americano Kyle Kaiser. Depois de tanta velocidade, vamos relaxar um pouquinho e falar de Acro-Yoga. Uma atividade física que mescla exercícios da Yoga convencional com dança, acrobacia e a massagem tailandesa. A modalidade tem como principais benefícios o fortalecimento muscular, o controle da respiração e também ajuda a relaxar através da meditação e do toque. Não é à toa que essa prática tem conquistado pessoas de todas as idades e culturas. Eu participei de uma aula de Acro-Yoga para entender melhor passo a passo essa técnica. Vamos conferir. Cada sessão de Acro-Yoga dura cerca de uma hora e meia. Sentadas em círculo e de mãos dadas, os trabalhos se iniciam com a meditação. Na sequência, vem os asanas, alongamentos praticados na Yoga e que preparam o corpo para os próximos exercícios. Depois, é a vez do contato improviso, movimentos similares ao da dança contemporânea. A etapa seguinte são os exercícios de confiança e força. Tudo isso é uma preparação para o que podemos definir como o ápice da Acro-Yoga, as acrobacias e coreografias. A gente tem, nessa etapa, uma pessoa que se chama base ou várias bases, se for uma atividade que for feita em grupo. Se é dupla, tem uma base, um voo e o anjo. A base é aquela que dá as coordenadas para quem está fazendo o voo realizar os movimentos. O voo é aquele que recebe os movimentos que a base está aplicando e executa no ar. E o anjo é aquele que dá um suporte para auxiliar, dando dicas, mostrando como é melhor aquele movimento. Depois de tanto esforço, nada melhor que uma boa massagem tailandesa. Um abraço caloroso e agradecimentos por mais um dia de aula. Muito legal a aula de Acro-Yoga. Valeu mesmo a experiência. E a gente fica por aqui. Vem aí o Panorama. Até amanhã às 7 da noite. Tchau, tchau.